O governo de Minas determinou que desde o último dia 3, o retorno às aulas presenciais deixaria de ser facultativo nas instituições de ensino do Estado. Diante dessa decisão, procuramos a diretora da Escola Estadual, professor Francisco de Paula Rebelo Horta, Selma Garcia, para saber como foi a frequência de retorno dos estudantes. A frequência deles ainda está muito baixa. Nós ainda fizemos um levantamento, cerca de 40% apenas dos alunos retornaram presencialmente. Então, assim, está baixa a frequência e nós vamos continuar em constante busca ativa para que esses alunos possam retornar presencialmente na escola. A diretora disse ainda que um dos motivos da baixa frequência de retorno dos alunos foi que com a pandemia, alguns estudantes começaram a trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Com a pandemia, vários alunos tiveram que ingressar no mercado de trabalho para ajudar na renda familiar. Esse é uma das grandes preocupações da escola, principalmente com relação ao ensino médio. Então, assim, muitos alunos já que foram contactar a escola, falaram que estão organizando os horários para ver se conseguem conciliar o trabalho e a escola. Muitos pais ainda estão inseguros com o retorno dos filhos, uma vez que ainda não foram vacinados, né? Por exemplo, os nossos sextos e sétimos anos ainda, dos sextos anos, nenhum. E sétimos anos, uma maioria ainda não foi vacinada. Então, os pais ainda se sentem inseguros. Mesmo a escola mostrando que está seguindo todos os protocolos, todos os checklists encaminhados pela Secretaria da Educação. Selma Garcia explicou que a escola realiza uma busca ativa junto aos pais e envia a lista de ausência para os órgãos competentes, sendo que os únicos alunos que continuam autorizados a permanecer no sistema remoto são aqueles que possuem um laudo médico. Selma alertou que com a determinação do governo estadual, as atividades serão avaliadas somente de forma presencial. Diante da obrigatoriedade da presença do aluno, as atividades agora serão todas avaliadas presencialmente. Os exercícios ainda vão continuar sendo feitos através dos planos de estudos tutorados, porém presencial. Então, para que o aluno seja avaliado no quarto bimestre, nesse restinho de quarto bimestre, ele tem que fazer o material e estar mostrando presencialmente na escola, para que possa ser avaliado. E a carga horária dele agora, a presença, a frequência, vai ser computada a partir do dia 3 de novembro no presencial. Então, se o aluno não estiver vindo na escola, ele está levando falta. Falamos também com a diretora da escola estadual, o professor João Menezes, Andréia Cláudia Santos de Castro Asa, que nos informou que nesta segunda semana, após a determinação do governo, o índice de frequência foi de 50%. E assim como a diretora do Horta, a diretora do João Menezes acredita que a baixa adesão de retorno foi também devido a muitos alunos estarem trabalhando. Alguns por insegurança, por conta da pandemia, e alguns por motivo de trabalho. Nós temos muitos dos nossos alunos que, nesses dois anos de pandemia e de estudos online, eles arrumaram emprego, eles estão trabalhando, e eles, neste momento, muitos encararam o fato de o ano estar no final e que vão deixar para retornar o ano que vem. Então, a grande, a não volta desses 50% é devido a esses dois fatores. Andréia Asa falou sobre as consequências para os alunos que não retornaram. O aluno que não quer voltar neste momento, o que vai acontecer? Ele vai ficar com falta, né? E ele vai ser prejudicado tanto na aprendizagem quanto na frequência escolar. Ao chegar ao final do ano, se o que ele fez durante o ano for suficiente para que ele passe para a etapa seguinte, ótimo. Se não for, a gente ainda está aguardando orientações da superintendência para a gente ver como que vai ser essa progressão. Se vai ser uma progressão continuada ou se ele não vai ter essa progressão, né? Então, a gente está aguardando. Agora, há casos em que o que o aluno fez durante todo o ano já seria suficiente para ele progredir na etapa, né? Então, a gente tem que analisar caso a caso, situação por situação. Mas a gente gostaria mesmo, assim, de falar com os alunos, com a família. Procure a escola, venha aqui na escola, analise a situação do seu filho, né? Vamos ver tudo o que a gente pode fazer para que juntos nós possamos ter um resultado positivo na aprendizagem desse aluno. Para encerrar, Andréa diz que precisou da ajuda dos PSFs para localizar alguns estudantes. Ela é feita através de telefone, de rede social, de grupos de WhatsApp. A gente já chegou aí nos PSFs atrás de aluno, atrás da família, né? Muitos a gente conseguiu encontrar, mas a gente ainda tem uma pequena parcela de aluno que a gente não tem contato nenhum, de jeito nenhum, né? E a gente está correndo atrás disso daí. Mas muitos deles nós já conseguimos encontrar, principalmente, através de telefone, rede social e dos PSFs, que deu uma ajuda para nós. Esperamos que no ano de 2022, tudo volte ao normal e os alunos retornem todos para as salas de aula. É urgente diminuir o déficit de aprendizagem desses estudantes, que foi agravado pela pandemia.